Olá, boa tarde. Hoje já é 30 de maio. Nós estamos começando mais uma semana e o Manchetes Noticidade já está no ar. E os destaques de hoje. Polícia de São Roque investiga a morte de um bebê com menos de dois anos. E veja também. Drogas, armamento americano e israelense até uma granada. Aprendidos com duas mulheres paraguaias na rodovia Castelo Branco. Eles estão bem à mostra no comércio. Os produtos juninos devem aquecer as vendas nessa época do ano. Charretes e cafalos com amantes do tropeirismo vindos de várias cidades do estado. Alguns viajaram mais de 10 dias para conferir a 49ª tropeada em Sorocaba. Funcionários da Prefeitura de Itupéva realizam desde o início da manhã de hoje uma operação de limpeza e organização na Escola Municipal Vitória Cômodo Raimundo, no Jardim Buriti. Você está vendo algumas imagens? Porque no fim de semana a unidade foi invadida e depredada por vândalos. Armários foram revirados, livros, brinquedos e alimentos também foram jogados no chão. Parte do material chegou a ser incendiado. A polícia está usando câmeras de monitoramento de imóveis vizinhos para tentar identificar os criminosos. Até o momento ninguém foi preso. A expectativa é de que as aulas dos 700 alunos da unidade sejam retomadas nesta terça-feira. Ainda falando sobre vandalismo em Itupéva, uma padaria da Prefeitura, que fica a aproximadamente 100 metros da escola que acabamos de mostrar, também sofreu as ações dos vândalos. Olha só as imagens. Os invasores destruíram sacos de farinha, fermento, móveis, materiais de limpeza. Alguns alimentos do freezer foram perdidos, já que a energia do imóvel foi desligada. Eles ainda danificaram o veículo da Prefeitura. A suspeita é que os crimes tenham sido cometidos pelas mesmas pessoas. Agora a pergunta que fica é a seguinte. Para que isso? Para que tanto vandalismo? Um negócio impressionante. Já vai dar um prejuízo danado ao empresário e ainda acaba fazendo esse tipo de coisa. É impressionante e não dá para entender. Presos duas paraguaias e um brasileiro na rodovia Castelo Branco. Com eles, drogas, armas e até uma granada. É notícia, manda para o ar. Drogas, armamento americano e israelense, além de munições, silenciadores, uma granada e um cinto para carregar armas, foram apreendidos com duas mulheres paraguaias de 20 e 21 anos. Havia, além da granada, havia também um cristal em saquinhos plásticos, confeccionados. E possivelmente se trata de droga. Uma droga internacional, uma droga chinesa aí que está começando a ganhar o mercado. O GAT foi acionado pela polícia para desativar a granada apreendida. A apreensão aconteceu no quilômetro 74 da rodovia Castelo Branco, durante a abordagem da Polícia Militar Rodoviária a um ônibus de viagem que partiu de Foz do Iguaçu com destino a São Paulo. Com um brasileiro que estava no mesmo ônibus, foram apreendidos comprimidos proibidos pela Anvisa. Foi encontrado 30 comprimidos de abortivo, citotec, e 10 mil comprimidos de Pramil. Então, uma vez que começa-se a revista no ônibus, mesmo localizando qualquer ilícito ou contravenção penal, nós damos prosseguimentos para que seja feito um bom serviço, ele seja sucedido de total saldo positivo. É isso aí, mais um belo trabalho da Polícia Rodoviária. Confira agora outros destaques policiais que marcaram o fim de semana em nossa região. Uma mulher foi detida neste domingo quando tentava entrar com pedras de maconha no Centro de Detenção Provisória de Jundiaí. De acordo com a Secretaria de Administração Peritenciária, foi instaurado um procedimento disciplinar para apurar a cumplicidade do detento que receberia a droga. A mulher foi excluída da lista de visitantes das unidades prisionais. Ainda em Jundiaí, aproximadamente 500 porções de entorpecentes foram apreendidas pela Guarda Municipal da cidade no Parque Centenário. De acordo com a corporação, a maconha, crack e cocaína estavam em uma sacola que foi abandonada por dois adolescentes que fugiram ao perceber a chegada da GM. As drogas foram apreendidas em caminhadas ao plantão policial da cidade. Ninguém foi preso. Em Tatuíca, esfarejadores da polícia militar encontraram 451 pedras de crack e 24 porções de cocaína enterradas em um terreno baldio, no bairro São Cristóvão. No local, os policiais encontraram dois rapazes com dinheiro. Na residência de um deles, foram encontrados mais dinheiro, uma corrente de prata e relógios. Os suspeitos estão à disposição da justiça. A gente reforça a nossa campanha contra as drogas. A TV Sorocaba SBT sempre lembra você da importância de denunciar a polícia. Um carro caiu no Rio hoje de manhã no centro de São Roque. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, ele estava estacionado na avenida Antônio Dias Bastos e o freio de mão teria cedido, o que fez com que o veículo descesse a marginal e caísse no rio. O carro foi retirado do local por um guincho. A via precisou ficar interditada durante algumas horas. Ninguém ficou ferido. Ainda em São Roque, a polícia investiga a morte de um bebê. Detalhes com Alessandra Cunha. A polícia civil de São Roque abriu inquérito para investigar a morte de um bebê de um ano e nove meses que foi levado a um hospital já sem vida por um tio que alegou que a criança estava passando mal. Segundo a polícia, o médico que realizou o atendimento decidiu acionar os policiais já que a criança chegou com hematomas por todo o corpo. O médico não soube precisar a razão do óbito. O corpo da criança foi encaminhado ao IML de Sorocaba, que deve apontar as causas da morte. Ainda de acordo com a polícia, familiares e os pais da criança devem ser intimados para depor nesta segunda-feira no plantão policial de São Roque. Muito bem. Segundo informações da polícia, os pais estão prestando depoimento neste momento em São Roque. E já estamos em clima de festa junina, não é? Os comerciantes apostam nos produtos de época para vender mais. Até aquelas barraquinhas temáticas são válidas. Vamos ver. Eles já têm espaço garantido nas prateleiras o ano todo, mas nessa época ganham ainda mais exposição. Nem precisa de contorcionismo. Para facilitar a procura, esse supermercado em Sorocaba deixou os produtos da festa junina à mão. Duas barracas temáticas foram montadas. A gente praticamente tropeça nos doces de abóbora, a paçoca e o pinhão. O cliente acaba se atraindo e acaba até animando o movimento, aquecendo mais o movimento do supermercado. A esperança é de aquecer as vendas com esses produtos. Na Páscoa, a queda chegou a 12% em comparação ao ano passado. E o cliente sabe o que fazer para não sair perdendo com a necessidade de recuperação do comércio. E é justamente na barraquinha que a atenção do cliente é mais requisitada. Quer ver só? A canjica, por exemplo. O mesmo produto, porém com variações de preços. Só que às vezes, para quem exige qualidade na festa, essa diferença nem pesa tanto. A gente sempre pega aquele melhor. Se for comprar um desse barato, ver o outro mais, pouca coisa mais cara, que diferença tem? Não vale a pena? Não vale a pena. Deixando a cumilança de lado, para a festa junina ficar completa, é hora de procurar a fantasia. A variedade de produtos nessa papelaria, também em Sorocaba, é grande. Segundo a gerente da loja, tudo isso por conta da antecipação dos pedidos. A gente faz um planejamento em torno de uns quatro meses antes, para essa época a gente já ter tudo aqui pronto para atender o cliente e não deixar para a última hora faltar algum item ou outro. Aqui a expectativa de vendas é de um aumento de 10% em relação ao ano passado. E o passeio pelos corredores também deve ser de muita pesquisa. Preços e opções de peças caipiras não faltam. E se você não quiser adquirir uma roupa nova para a festa junina, que tal usar a mesma do ano passado e apenas renovar os acessórios? A tiara decorada e uma gravatinha já fazem grande diferença. Tudo questão de criatividade. Tem que improvisar, tem que colocar umas coisinhas no cabelo, nada de muito extravagante esse ano, porque está complicado com os preços. Viva a festa do arraia! Ah, é isso aí, olha. Você pode participar dos nossos telejornais. Eu já estou com o meu telefone celular ligado aqui. Entre em contato com a gente, nossos canais de comunicação direto com o nosso telespectador. Você está em casa com toda a família? Mande uma mensagem para a gente, olha o nosso WhatsApp 974013419. Não esqueça de enviar seu nome, bairro e cidade. Você pode comentar as reportagens de hoje, enviar para cá uma reclamação ou simplesmente falar assim, olha. Barazal, eu sou gente que vê a gente. Quer dizer, você é gente que vê a gente, não é? Então, vamos lá. As primeiras mensagens daqui. Olá, Barazal, boa tarde. Um abraço, Ana Lúcia Votorantim. Barazal, atenção para você e sua equipe. Melhor jornal da região, Arnaldo Mantovani Tatuí. Também tem mais gente que vê a gente aqui, olha. Estou assistindo o Manchete Noticidade com minha filha. Manda um abraço para ela, Maria Isabel, de 5 anos. Sou Valdete, moro no Jardim Casa Branca, Sorocaba. Alô, Maria Isabel, um grande abraço. Obrigado pela sua audiência, tá? Todos vocês aí do Jardim Casa Branca. Tem mais gente que vê a gente. Vem cá, Palota, corta para mim aqui. Meu celular está ligado. Deixa eu ver quem é que está por aqui. Marina e Carla, do São Guilherme. Estamos ligadinhas no Manchetes. Meire, de Pilar do Sul. Boa tarde, muito bom programa. Barazal, parabéns pelo trabalho. Gilmar Rodrigues, São Bento. Boa tarde, Barazal. Sou de Tietê. Não perco um programa. Abraços, Macedo. Olha, um grande abraço. As pessoas estão mandando mensagens para a gente aqui. Tem mais gente que vê a gente. Aqui é o Cristiano, de Araçoiaba da Serra. Estou assistindo o Manchete Noticidade. Excelentes reportagens. Vocês são ótimos. Marilena Soares, de Votanetim. Obrigado a todos vocês que participam todos os dias. O Manchetes Noticidade é o telejornal que coloca você todo dia no ar. Você pode mandar para cá reclamações, por exemplo. Não só apenas um alô. O telespectador Adiel Salles fez isso. Entrou em contato com a nossa redação para reclamar das péssimas condições da estrada do Setúbal, em Mairinque. E você está vendo o vídeo que ele gravou aí. De acordo com ele, a via, que é a principal rota de acesso ao bairro, está esburacada. E com muita lama, pelo jeito, né? Dá só uma olhada. Ele é um dos... Em um dos pontos, ele está dizendo, mais críticos, a água que cruza a pista acaba agravando a situação. Nós questionamos a Prefeitura da cidade e fomos informados que nas próximas... Nas proximidades, melhor dizendo, existe uma plantação que causa o acúmulo de água. Uma equipe irá ao local para que as providências sejam tomadas o mais breve possível. Também já foi agendada uma reunião com a Prefeitura de Ibiúna para que os dois municípios decidam o que fazer. Uma vez que as duas cidades são prejudicadas com a irregularidade na manutenção por parte do DER. A notícia agora interessa aos motoristas que circulam em Sorocaba. A Avenida Itavuvu, na zona norte da cidade, está parcialmente interditada para uma obra emergencial no cruzamento com a rua Vicente Paz Filho. Você está vendo as imagens, inclusive, com chuva nesta manhã de segunda-feira. Lá, uma rede de distribuição de água apresentou vazamento. Equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto já realizam os reparos na tubulação. Agentes de trânsito, como você vê aí, da Urbis, estão no local e orientam os motoristas. Olha só que estrago, mas está sendo recuperada a via ali no trecho da Itavuvu. Portanto, você que vai passar pelo local vai enfrentar um pouco de congestionamento e também essa pista molhada aí por causa da chuva.